Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, com a nossa playlist, o Trebuchet da Tecnologia, em que eu comento as notícias que correm na mídia com um toque pessoal, um toque técnico, que aqueles que me conhecem já sabem dos meus cursos, das minhas palestras, dos encontros pessoais, e que é bem informal nesse caso. E a gente escolhe as notícias que correm na mídia, que tem um especial interesse para os nossos seguidores. A notícia que eu escolhi para este vídeo, ela se refere a um problema que aqueles adeptos da música eletrônica, e nós temos muito, né, pessoalzinho que canta, que tem conjunto musical, toca guitarra, toca baixo, toca outros instrumentos, que é que os equipamentos eletrônicos estão sempre sujeitos a ruídos. O maior inimigo da gente que trabalha com áudio é o ruído. Ruído que é captado pelos cargos, ruído que vem pela rede de energia, ruídos que vêm com sinais de RF e que entram nos circuitos, por exemplo, se você mora perto de uma estação muito forte de rádio, de repente você abre o seu amplificador sem sinal da entrada e começa a ouvir música da estação de rádio. Isso ocorre por problemas de blindagem, por problemas mais diversos que você possa imaginar, problemas de aterramento. Mas a Boss, que fabrica equipamentos de efeitos sonoros para instrumentos musicais e uma ampla linha de outros recursos, né, como pré-amplificadores, mixers e muito mais, ela anunciou recentemente um eliminador de ruído de fundo. Esse ruído de fundo normalmente é um ruído captado e ele é um ruído que aparece às vezes na forma não diferencial e por isso ele é amplificado. Muitos já possuem a entrada de balanceada para os cargos que elimine esse ruído. Mas na maioria dos casos, e a maioria às vezes teve esse problema já, o ruído não é cancelado pelos próprios recursos já naturais do circuito eletrônico. Ele precisa ser cancelado. O cancelamento mais simples que a gente obtém é através de você detetar o que é ruído, inverter a fase desse sinal e aplicar ele de novo na entrada com a mesma intensidade. Então ocorre o cancelamento dinâmico desse sinal de ruído e ele não aparece. Aparece apenas para ser amplificado pelo circuito o sinal que você deseja. E a Bosch criou, aí vocês podem ver pela imagem, um cancelador de ruídos que é bastante eficiente pela tecnologia que eles usam. Eles têm lá um dispositivo que faz a análise dinâmica do sinal que é identificado com o ruído e gera o oposto dele, quer dizer, a contrafase, para ser aplicada novamente a entrada do aparelho e com isso ocorrer o cancelamento. É uma tecnologia que até é usada em automóveis. Em alguns modelos de carros existem microfones estrategicamente colocados dentro da cabine e alto-falantes que também são estrategicamente colocados. Os microfones detetam o barulho produzido pelas diversas fontes externas dentro do carro e fazem com que o alto-falante reproduza esses ruídos com a fase invertida. E assim eles são cancelados. Então você obtém um silenciamento daquilo que pode eventualmente perturbar você. É claro que ainda não existe uma tecnologia 100% para isso, principalmente no caso dos carros, eventualmente em residências, muitos dos nossos leitores às vezes me escrevem Professor, eu tenho um vizinho baseado, um barulhento, como é que eu faço para cancelar o ruído dele? Não é tão simples assim, né? Em princípio seria você amplificar o sinal dele e aplicar de volta com a fase invertida. E aí cancela tanto o ruído seu que fica na sua casa, como também o que ele está ouvindo, o que não vai ser muito interessante para muitos. Eu ainda não vi esse alguém conseguir desenvolver esse equipamento. Mas é uma ideia interessante que vocês eventualmente podem abraçar. Se conseguirem bons resultados, me contem, que a gente vai divulgar aqui. Ficamos por aqui. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal. Na descrição do vídeo você tem os links que levam até a notícia original. E até mais! Ficamos por aqui! Legenda por Sônia Ruberti